Você tem passado lutas que parecem que são invencíveis, circunstâncias. Até mesmo a sua comunhão com Deus está, desgraçadamente, miserável. Você se esforça, você tenta ler a Bíblia, você tenta ir à igreja, você tenta orar, mas a sua vida está miseravelmente destruída espiritualmente. Gente, Deus me deu um tema muito forte. Existem pessoas que estão sob opressão maligna, existem pessoas que estão sob prisões espirituais, que você pode fazer tudo, mas nada vai te libertar, a não ser Jesus Cristo. Mas para que isso acontece, você tem que fazer o jejum, que o demônio não resiste, que o diabo não resiste. E Deus me deu essa mensagem aqui para você muito forte. Vai ser forte demais aqui. Se você gostou desse tema, não se esqueça, se é a primeira vez aí que você está aqui connosco, subscreva aqui o nosso canal, ative o sino para você receber todas as notificações, e não se esquecendo de dar o seu like, porque é muito importante você dar o seu like. Porque quando você dá o seu like, o YouTube encaminha o nosso vídeo para outras pessoas. E assim o alcance do nosso vídeo, ele vai mais além para abençoar muito mais pessoas. Amém? Então nos ajuda aí a expandir a palavra do Senhor. Todos os dias tem live aqui. Todos os dias tem vídeo aqui para abençoar a sua vida. E tem sido assim extraordinário. Tem sido uma bênção extraordinária. E eu sei que hoje vai ser forte demais. Mas eu sinto na parte de Deus, que Deus vai falar com você. Deus vai libertar você. Deus vai abençoar você. Faça isso então. Partilhe essa live com todo mundo. E vamos para o recado de Deus. Eu quero falar sobre um jejum que o teu problema não vai resistir. A tua circunstância não vai resistir. A situação que você está a viver não vai resistir. E vai ver a mão de Deus e a ação de Deus sobre a tua vida. Amém? Existem situações na sua vida que você passa. Que você passa e já está cansado. Cinco anos. Dez anos. Vinte anos. Sempre nos mesmos problemas. Mas a situação não muda. Eu vou só falar para você aqui alguns versículos bíblicos que Deus me deu para a nossa meditação de hoje. Eu vou te dar aqui. Que tipo de jejum é que você tem que fazer para que funcione e mude de uma vez por todas. O livro de Joel capítulo 2 versículo 12. Presta atenção por gentileza. Diz assim a palavra de Deus. Ainda assim agora mesmo. Diz o Senhor. Convertei-vos a mim. De todo o coração. E isso com jejum e com choro e com prantos. Rasgai o vosso coração. Meu Deus. E não as vossas vestes. Deus está a falar aqui de aparência. Fingimento. Ok? Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor. Vosso Deus porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em dignidade e se arrepende do mal. Olha só que forte. E vamos ligar esse versículo aqui com Isaías capítulo 58 versículo 3. Presta atenção por gentileza. Isaías 58 verso 3. Diz assim. Dizendo por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Não é essa a pergunta que você tem feito? Oh Deus, eu estou orando, estou jejuando. Já fiz tudo que eu sei, que eu tenho que fazer, que o Senhor manda e o Senhor não está a ouvir. Olha só, olha só o que Deus está a dizer aqui. Por que jejuamos nós e não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o sabes? Parece que Deus não está a ouvir. Olha só. Eis que no dia em que jejuamos, sofre o contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais e para feridas com punho e nico, não jejuais como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. Quer dizer que há jejuns que Deus não ouve. Presta atenção. Você não está a fazer o jejum correto. É por isso que Deus não está a ouvir. Você precisa fazer o jejum correto. Seria este o jejum que eu escolheria que o homem um dia aflija a sua alma, que recline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza, chamarias tu a isto o jejum e dia prazível do Senhor? Porventura não é este o jejum que escolheria que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do julgo e que deixes livros oprimidos? Meu Deus, que forte. E despedaças todo o julgo? Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto e recolhas em casa os pobres. Então romperá tua luz como a alva. A tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá diante de ti. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e Ele dirá, Eis-me aqui. Se tirás do meio de ti o julgo e o estender do dedo. E o falar iniquamente. Repita aí estender do dedo. Estender do dedo. Estender do dedo. Estender do dedo. Você sabe o que é estender do dedo? Eu vou já falar sobre isso daqui a pouco. Se retirás de ti o estender de dedos. Isso é muito forte. Deus está a dizer assim que há promessas que estão bloqueadas porque você está a fazer coisas que Ele não aprova. Amém? Então o que é que Deus me falou aqui? Existem pessoas que estão a viver maldições familiares. Repetidas. A tua mãe sofreu o mesmo problema. você está a passar. Seus pais sofrendo o mesmo problema. Você está a passar. Seus avós no mesmo problema, na mesma maldição. Você também está a passar isso hoje. Ok? Os teus bisavós foram macumbeiros, tataravós, se envolveram com feitiçaria. E isso passou de geração em geração. E você está a repetir as mesmas coisas. E você já aceitou Jesus. Mas o problema é que isso não acontece só porque você aceitou Jesus. é necessário, é necessário você se converter de verdade. É necessário você tomar posse pela fé, a promessa de Deus. Amém? Então Jesus colocou no meu coração e Ele me disse para te dizer que antes que o teu jejum funcione, antes de você jejuar para quebrar a maldição, antes de você jejuar para você quebrar o poder das trevas, primeiro você tem que jejuar em conversão. O seu coração precisa estar alinhado com o coração de Deus. Profeta, o que é que tu queres dizer com isso? O teu coração precisa estar alinhado com o coração de Deus. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim, meu amado irmão, Jesus não é um feitiço, é um macumbeiro, que você vai lá, paga o seu dinheiro, você paga o seu dinheiro e diz eu preciso disso e Ele te vende essa bênção e já está. Mas você não precisa ter relacionamento com Ele. Você não pode usar Jesus, usar Deus como uma torneira que você só abre quando tem necessidade, quando você não tem mais cedo, não tem necessidade d'água, você joga fora, você deixa ir? Não. Com Jesus é o seguinte, você quer milagre dEle, você tem que levar Ele para casa. Se você querer uma bênção da parte dEle, você tem que casar com Ele. Jesus não é o teu namorado. Ok? Jesus não quer namorar com você. Jesus quer casar. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então, é necessário que você diga, Senhor, eu me rendo completamente ao Senhor Jesus e todos os compartimentos da minha vida eu consagro ao Senhor. Meus pensamentos, meus desejos, a minha alma, o meu caminhar, o meu falar, o meu ser por completo, eu consagro ao Senhor. Você se rende completamente a Deus. Eu estou a te falar de jejum que vai funcionar, meu irmão. Porque a Bíblia está a dizer aqui que você está a jejuar, você está a aclamar, você está a perder tempo e você está a reclamar porque é que Deus não te ouve. E Deus está a dizer aqui porque é que Ele não te ouve. Por quê? Muitas razões aqui. Ele está a dizer assim, você está a jejuar para a competição. Você está a jejuar para pisar nos outros, para ser maior que os outros. Você está a jejuar para dar punhos e nicos. Olha só, olha só, você está jejuando e você está acusando as outras pessoas com o dedo. Ele diz assim, você tem que tirar o apontar do dedo. O que é o apontar do dedo? O apontar do dedo é acusar os outros, é condenar os outros, é julgar os outros. Deus diz assim que Ele odeia seis coisas. Provérbios, capítulo 6, versículo... Provérbios, capítulo 6, versículo... Acredito eu, 19. A Bíblia fala sobre seis coisas o Senhor odeia e a sétima abomina, aquele que semeia contente dos irmãos. A língua mentirosa, aquele que inventa coisas acerca dos outros, aquele que vive julgando os outros. Então, a Bíblia está nos ensinar, meus amados irmãos, que você precisa primeiro para o jejum funcionar, tem que tirar o apontar do dedo. Ok? Ponto número um. Diga, tira o apontar do dedo. Ponto número dois. Escreva aí por gentileza. É necessário perdoar para que Deus possa te perdoar e ouvir a tua oração. Todas as pessoas, todas as pessoas que têm dificuldade em perdoar ou guardam mágoa no coração contra alguém, o céu não lhes ouve. Escuta muito bem o recado de Deus. Conhece a oração do Pai Nosso? Você conhece muito bem, nessa oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Depois, ele diz assim, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O que é que significa isso? Significa que se você não perdoar, Deus não te perdoa e Deus não te ouve. Você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer tudo, mas Deus não vai te ouvir, porque é necessário você perdoar para receber perdão da parte de Deus. Deixamos só contar um testemunho para você. Houve uma mulher que estava paralítica por 20 anos, 20 anos paralítica. E essa mulher era casada, ela tinha filhos, estava dentro de casa. 20 anos, amargurada, depressiva, angustiada, ela estava paralítica. E essa mulher, dentro de um ministério, ela estava dentro de um ministério de cura divina, cura e libertação. Pessoas paralíticas eram curadas, pessoas nas muletas, nas canadianas, eram curadas e libertas. E muitos milagres aconteciam nas mãos do pastor. Mas quando o pastor fosse orar por essa mulher, nada acontecia. O pastor fez tudo o que ele sabia. O pastor orou, exerceu fé, declarou, jejuou por essa mulher, mas não funcionava. Ela não era curada. Até que um dia o pastor começou a pedir revelação da parte de Deus. E Deus disse assim, diga a ela para que ela, para ela dizer o que que ela tem no seu coração. O pastor disse assim, irmã, não vou orar mais por você. Eu já fiz tudo, eu cansei, eu jejuei, eu declarei, fiz tudo, estou magro por tua causa. Você precisa orar para Deus te revelar qual é o o empecilho, a barreira, o bloqueio. Por que que o teu jejum e a tua oração não estão a chegar até o alto? Veja só, depois de muitas lágrimas, ela dizia, pastor, não me ama, não quer me orar, não quer me curar. Não é o pastor que cura, é Deus quem cura e se o teu coração estiver preparado. Entendeu, meu amado irmão? Louvado seja o nome de Jesus. Então, Deus revelou, depois de algum tempo de oração intensa, Deus revelou, aquela senhora, ela morava com a sua irmã muitos anos atrás, ela morava com a sua irmã e o seu marido, a sua irmã traiu ela com o seu marido, ela apanhou a irmã no próprio ato com o seu marido. Ela ficou tão angustiada e com razão, porque ela criou a sua irmã, uma mulher que já não tinha mãe, criou a sua irmã e a irmã lhe fez isso. mas ela disse assim, eu nunca vou perdoar essa minha irmã. Ela cortou totalmente o relacionamento, ficou depressiva, ficou amargurada, ficou angustiada e passaram anos, ela ficou paralítica na cadeira de rodas, sem solução para ela. Depois, Deus revelou que o problema dela, a raiz do problema dela estava na falta de perdão. Meu Deus, enquanto eu estou a falar isso, Deus está a me dizer que há pessoas aí que já oraram, já jejuaram, já lhes impuseram as mãos e não está funcionando. Por que que não está funcionando? Por causa de falta de perdão, mágoa, tem mágoa, tem ira, tem angústia, revolta contra alguém, contra o relacionamento do passado. Você foi traída, você foi enganada, manipulada, manipulada e você não consegue liberar completamente. Você diz, não, eu já perdoei, profeta, eu já perdoei, mas quando você se lembra dessa situação, você chora, teu coração fica pesado, dói, quer dizer que você não perdoou. É necessário você liberar perdão por completo. Se você fizer isso, minha irmã, minha irmã, Deus está a me revelar, eu sou profeta de Deus e eu sinto, eu sei quando Deus está a falar comigo. Deus está falando comigo aqui agora que tem pessoas que precisam se libertar da mágoa, da ira, se libertar dessa corrente que está impedindo o teu jejum de funcionar, não funcionando por causa disso. Está entendendo, meu amado irmão? Outra situação, existem pessoas que demônios gostam delas, amam elas, demônios não lhes largam, essas pessoas veem vultos, ouvem vozes, essas pessoas são depressivas, angustiadas, elas carregam uma atmosfera maligna, você vê que essas pessoas são pesadas, sabe porquê? Elas não conseguem se libertar, porquê será? Porque o jejum, a oração delas não está a funcionar, porquê será? Se há coisas que não estão a funcionar, você já orou, já fez tudo, não está funcionando, para um pouquinho e pensa, duas vezes ainda, pensa três vezes, e faça as perguntas certas, escreva aí nos comentários, perguntas certas a Deus, porque Deus disse assim, você não recebe porque você está a jejuar para os teus deleitos, você está a jejuar para os teus, para se fazer o que você quer, não o que Deus quer, você está a jejuar para humilhar os outros, para vencer as outras pessoas, tem pessoas até que jejuam para matar as pessoas, jejuam para que os seus inimigos morram, já viste isso? Estão a jejuar para os inimigos morrerem, isso é maligno, você precisa de libertação, você precisa de libertar o seu coração, amém? Então profeta, o que eu faço? Você precisa se consagrar, eu depois vou falar sobre um jejum muito forte, que eu estou a pedir orientação a Deus, se eu devo liberar isso para você, será que você quer essa mensagem? Eu posso falar sobre essa mensagem? Eu tenho um tema de mensagem, quero falar sobre como fazer jejuns prolongados, jejuns longos, os jejuns mais poderosos, como você pode fazer esse tipo de jejum, jejuns prolongados, eu posso falar sobre isso, mas eu estou a orar a Deus para me dar orientação, para eu falar sobre esse jejum, que é um jejum muito forte, muito tremendo, para coisas impossíveis, e também para servos e servas de Deus que querem ser usados por Deus tremendamente, eu vou falar sobre isso, como você começar a jejuar nesse nível, nessa dimensão, vai ser forte, então meu amado irmão, resumindo, Deus diz assim, há pessoas aqui, você está, o milagre não está chegando para você, a resposta não está chegando, você está a reclamar, Deus não me ouve, como nós lemos no versículo, você está reclamando, Deus não ouve a minha oração, Deus não ouve o meu jejum, Deus não está funcionando, porquê? E Deus está a dizer assim, porque você está a fazer o jejum errado, antes de você jejuar, escuta bem isso, escreva isso na tábua do teu coração e aí nos comentários, escreva isso, antes de você jejuar, para ter poder, para ser usado por Deus, primeiro, você deve se prolongar no jejum, mas em arrependimento, para que o teu coração seja realinhado com Deus, porque se você jejuar muito e tiver portas abertas, o demônio vai entrar nessas portas e vai te destruir, o demônio não tem esse tipo de jejum, que você, você está a jejuar, mas você continua a fazer coisas que Deus odeia, você está jejuando, mas você continua com mágoas no coração, você está jejuando, mas você continua acusando as pessoas, ou apontar de dedo, você acusa isso, ataca homens de Deus, mesmo que tenha erros, tenha falhas, Deus não te chamou para ser um juiz, um condenador, Deus te chamou para ser servo e alguém que restaura as pessoas com Deus, ministério de reconciliação Deus nos deu, não nos deu ministério de condenação, então quando você começa a condenar muito as pessoas, você está a limitar o poder de Deus na sua vida, o orgulho impede o teu jejum de funcionar, a acusação impede o teu jejum de funcionar, a mágoa impede o teu jejum de funcionar, faça o jejum da forma correta e vai funcionar, por último, por último, isso é muito forte, para complementar essa, essa, essa mensagem, eu gostaria que você pudesse assistir a playlist que nós temos aqui, série jejum, eu falo sobre vários níveis de jejum, vários tipos de jejum, várias dimensões de jejum, nós temos uma playlist completa, série jejum, que vai enriquecer a sua vida, por demais, assista, e você vai fazer um jejum muito forte, eu quero recomendar, tem cerca de 13 pessoas aqui, que o Espírito Santo está a me revelar agora, que têm chamado da parte de Deus, mas que o seu chamado está travado, está bloqueado, essas pessoas estão aqui, estão assistindo, o Espírito do Senhor está a me recomendar agora, para que você faça uma consagração especial, escreva aí, se você quiser apanhar boleia nessa instrução profética, você pode registrar isso, registra isso aí que Deus está a ministrar, você vai fazer três meses, escreva três meses, três meses, de jejum, profeta, vou morrer, três meses de jejum, queres me matar, profeta? Calma, eu vou explicar, eu vou explicar para você como é que é esse jejum, calma aí, três meses de jejum, ok? Como é que você vai fazer esse jejum? Presta atenção, dois dias na semana, escreva aí, por semana, você vai tirar dois dias, pode ser na segunda-feira, pode ser na quarta-feira, pode ser na sexta-feira, tira dois dias, para você fazer um jejum forte, você faz um jejum até o pôr do sol, não precisa ser 24 horas, mas até o pôr do sol, faça esse jejum, até o pôr do sol, depois, cada semana, você tira dois dias, tá bom? Até o pôr do sol, no final de cada mês, no final de cada mês, você vai fazer três dias de jejum, direto, pode tomar água suficiente, e vai fazer uma refeição, uma refeição, no final do dia, antes de dormir, tá registrando aí? Você está registrando isso? Esse jejum, você vai fazer esse jejum, depois você me traz o testemunho, qualquer pessoa que entrar nesse jejum, a sua vida vai mudar, a sua vida vai mudar por completo, então escreva aí, são três meses, cada semana, dois dias, tira um dia, segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, você escolhe os dias, que melhor for para ti, dois dias, e no final de cada mês, três dias diretos, uma refeição por dia, no final do dia, antes de dormir, pode tomar bastante água, e não é só, não é só isso, você vai assistir a nossa playlist, mesmo que você já assistiu, você vai assistir novamente, porque para você jejuar, você precisa de motivação, tá? E você precisa de unção do jejum, ao assistir essa playlist, ela vai passar isso para você, motivação, e unção do jejum, e vai funcionar de forma extraordinária, eu já vou, eu quero que você prepare um copo com água, e vou consagrar aqui, para você, e eu gostaria que você pudesse preparar esse copo com água para nós orarmos, e Deus vai operar, amém? Então, entendeu bem? Entendeu o jejum que eu, que eu passei para você, três meses, dois dias na semana, três dias direto no final do mês, três meses, vai ser forte demais, sua vida vai mudar se você praticar isso, eu vou buscar aqui o meu copo, com água, eu venho já, eu quero que você prepare o seu copo com água, vou orar por você, me prepara também três pedidos de oração, três pedidos de oração, forte, eu vou buscar a minha água só um minuto, e aí, eu vou buscar a minha água, Meu Deus Louvado seja o nome de Jesus Oh glória a Deus Aqui está a minha água Você está pronto? Faça três pedidos de oração Três pedidos de oração E Deus vai te honrar Três pedidos de oração, por favor Deus vai te honrar Antes de eu começar essa oração Você que está aqui pela primeira vez, não se esqueça Subscreva aí o nosso canal Ativa o sino Para receber todas as notificações Todos os dias tem um live aqui Tem vídeos Muito fortes para o enriquecimento Da sua vida espiritual E para a libertação sua Então, subscreva o canal, ativa o sino Dá o seu like para ajudar a nossa divulgação E partilha com outras pessoas Eu também gosto de falar com os meus Gosto de falar com as minhas ovelhas Meus seguidores Aqueles que acompanham o nosso Eu quero falar com você Eu quero te dar instruções Quero orientar a sua vida Orientar a sua vida espiritual Ok? Eu tenho um Instagram Que está lá no O meu perfil no Instagram É Profeta Tony Calado Você pode me seguir lá E mandar mensagens Como eu sou apenas uma pessoa E tenho milhares de pessoas Mandando mensagens Eu não consigo ver todas Todos os dias Todo dia eu gasto para ir Uma volta de duas Três horas Só a responder mensagens Mas são milhares de mensagens Tá bom? E o que é que você vai fazer? Se você tiver um testemunho muito forte Você Manda a mensagem no direct Escreva na última postagem Que eu fizer Profeta, tem um testemunho forte Lá no 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 direct Vai lá assistir Amém? Vou aconselhar você Eu já vou orar por você Calma aí Vou aconselhar você a assistir Algumas playlists do nosso canal E alguns vídeos fortes Que eu preparei para você Para enriquecimento da sua vida Olha só esse vídeo Eu postei esse vídeo aqui agora Foi hoje O tema é Seu espírito está doente Como é que você pode Sarar o teu espírito Seu espírito está morrendo Sua comunhão com Deus está morrendo Eu falo sobre alguns sintomas Que acontecem Quando o teu espírito está doente Assista esse vídeo Que é forte demais Para você Outro vídeo que eu tenho aqui Para você é Como receber o socorro de Deus Está aqui Tenho mais um aqui Faça isso Se o demônio não quer te largar Está aqui Como se fortalecer no espírito Assista as nossas playlists Vai te abençoar Amém As recomendações já chegam hoje E vamos a oração Tenho o seu copo com água Posso orar? Já preparou? Vou dar uma explicação muito breve Porque tem muita gente Que Simplesmente tem falta de conhecimento Da palavra de Deus E ataca As coisas que desconhece Fala mal daquilo que nunca experimentou E não tem conhecimento A Bíblia fala assim Que Deus pode usar qualquer coisa Para expressar o seu poder Você sabia disso? Deus usou a vara de Moisés Para abrir o mar vermelho Deus usou A sombra de Pedro Para curar os doentes Deus usou Os lenços e aventais de Paulo Para assarar os doentes Até mesmo para expulsar demônios Deus usou O azeite Para curar os doentes Deus usou A água do tanque de Betesda Na Bíblia Sagrada Para curar os doentes Deus enviava um anjo E esse anjo Movimentava as águas Era um anjo de cura e libertação E qualquer pessoa Que entrasse naquele tanque Era curada de qualquer enfermidade Na hora Ok? Jesus usou a saliva Usou a água do tanque de Siloé Para curar o cego Então Jesus é o mesmo Ontem, hoje, eternamente Deus ainda faz milagres Nós não somos regidos Por doutrinas humanas Nem doutrinas de religião Ou de pessoas Que desacreditam na Bíblia Mas usam a Bíblia Para desacreditar A própria Bíblia Por falta de incredulidade Ou seja Por falta de fé Eles estão cheios de incredulidade Não têm experiência nessa área Então eles atacam aquilo Que não vivem Mas Deus vai operar agora Pai, no nome de Jesus Eu declaro a mão de Deus Sobre essa água Sobre a tua filha Teu filho agora E eu te peço Que o Senhor possa enviar O seu anjo Nos quatro cantos da terra Agora No poderoso Nome do Senhor Jesus Eu peço Uma visitação especial Essa mulher que está Angustiada Esse homem que está Angustiado Precisa de Destravamento Precisa de Libertação Precisa de Cura Precisa de Uma visita Do céu Na sua vida Que o Senhor Possa enviar o anjo Agora E toque nessa água E quando tomar Alguém De nome João Que está Entubado Está com Vírus E é familiar De alguém Que está aqui E você está Desesperado Por ele O Senhor Está me dizendo Simplesmente Estão a dizer Que o pulmão Já está 78% Afetado Já está Quase Parando Mas o Senhor Vai intervir Agora O seu anjo Está sendo enviado No nome de Jesus Cristo de Nazaré Eu declaro a mão Que o teu anjo chegue Até essa casa A esse hospital A esse familiar Que está doente Leva a tua glória Leva o teu poder Leva a tua ação Leva o teu milagre Leva a tua glória Agora Em o nome Do Senhor Jesus Cristo De Nazaré Pai Nós oramos Para a tua glória 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 Meu Deus Vou tomar agora Dessa água E dá também Nos céus Que estão enfermos Em o nome de Jesus Pai Santo Abençoa Todo mundo aqui Eu declaro a graça de Deus Sobre a sua vida Sobre a sua casa Sua família E tudo o que tem a ver O seu testemunho Para mim No Instagram Grava um pouquinho Desse vídeo aqui Faça uma selfie Coloca o tema Da mensagem E me marca lá No Instagram Posta no teu History Eu vou repostar Para você Que o Senhor Te abençoe Ore por mim Amanhã estarei aqui Numa live muito forte Que serão Às 13 horas De Brasil Do Brasil 17 horas de Angola 13 horas do Brasil Beijo no seu coração Até a próxima